Fala pessoal, professor Marco Ferrari na área de novo, no modo turbo, vamos agora na parte de organização, ou seja, vencemos o planejamento, agora a gente vai para a organização. Processo de alocar pessoas e recursos, esse é o nosso conceito, aqui você tem que enxergar, de novo, é um processo de alocar, por que pessoas ou recursos? Por que eu posso dizer que é o processo de organizar uma instituição? Porque uma instituição não é soma de pessoas e recursos que visam um resultado, então organizar é o processo de alocar pessoas e recursos para alcançar os objetivos que foram anteriormente planejados, de novo, processo de alocar pessoas e recursos para alcançar os objetivos que foram anteriormente planejados. Então, você lembra que eu falei para você que o processo de planejamento, que o planejamento é a função base do processo administrativo? Porque todas as outras funções vão remeter a ela, certo? Todas as outras funções vão voltar a falar do planejamento. Então, show de bola! Alguns nomezinhos que você tem que ter na sua cabeça e que vira e mexe aparecem em questões mais conceituais que você tem que matar sem dificuldade. Autoridade e responsabilidade. Uma organização, certo? Uma instituição, ao ser organizada, eu vou gerar um organograma. Você vai ver mais se você já viu isso comigo, se eu vou fazer um organograma. O organograma nada mais é do que a representação gráfica dessas relações de autoridade, responsabilidade, hierarquia, comando, serviço, ok? Então, aqui você tem que entender esses conceitos que estão por trás de um organograma. Vamos lá! Autoridade, direito formal de mandar e dar ordens. Direito formal de mandar e dar ordens. Direito formal de alocar pessoas e recursos. Autoridade é direito. direito. Responsabilidade é dever. Autoridade é direito de mandar. Responsabilidade é dever de responder por essa alocação, certo? Aqui tem um terceiro conceito que vira e mexe aparece nas provas, principalmente de FGV. Mas já que a gente está falando de universidade, já que a gente tem esse conceito mais amplo, eu posso trabalhar com o conceito de RESPONSIVIDADE. RESPONSIVIDADE, que é a capacidade que um gestor público tem de responder às suas escolhas. Vem comigo! RESPONSIVIDADE é a capacidade que um gestor público tem de responder por suas escolhas. Amigo, por que você construiu aquela escola? Amigo, por que ao invés de construir aquela escola, você construiu aquela ponte? Então, isso significa o conceito de RESPONSIVIDADE. Então, de novo, autoridade, responsabilidade, autoridade, direito, responsabilidade, dever. Importante que elas são diretamente proporcionais. Quanto mais aumenta a minha autoridade, maior é a minha responsabilidade também, porque mais atos eu vou ter que responder por. Show? Agora atenção, gente. Começa o trauma aqui. aqui começa o trauma. Centralização e descentralização. Centralização e descentralização dizem respeito ao poder. Poder, quando ele é centralizado, significa dizer que ele está no topo da organização ou nas mãos de um só indivíduo. Poder centralizado nas mãos de um só indivíduo. Mas esse poder também pode ser descentralizado. Decentralizado significa que ele é dissolvido pela organização. Ele é dissolvido pela organização. Decentralizado, ele está na base do organograma. Centralizado, ele está no topo do organograma. Show? Show! Agora, concentração e desconcentração dizem respeito a níveis hierárquicos. A quantidade de níveis hierárquicos. Concentração é uma organização enxuta, com poucos níveis hierárquicos. Desconcentração é uma organização alongada. É uma organização alongada, com muitos níveis hierárquicos. Então, eu posso ter centralização e desconcentração numa instituição. Como assim, Marco? Eu posso ter uma organização alongada, mas mesmo alongada, o poder está na mão, lá no topo. Posso ter, então, uma desconcentração e concentralização. Assim como do contrário, uma organização bem enxuta, pequena, certo? Concentrada, com o poder descentralizado, na base. Ela só é uma organização pequena, mas o poder está dissolvido. E também posso ter descentralização com desconcentração, centralização com concentração. Ok? Isso aí já é lógico, ok? Então, cuidado aqui por esses conceitos serem diferentes entre si. Diferentes entre si. Centralização e descentralização, poder. Concentração e desconcentração, quantidade em níveis hierárquicos. E aí tem uma terceira palavrinha que também assusta muita gente, que é delegação e empoderamento. Delegação diz respeito a tarefas. Aqui, na descentralização, eu estou entregando um poder a você. Um poder de tomada de decisão. Na delegação, eu estou delegando somente uma tarefa. Só uma tarefa, certo? O poder continua comigo. Eu só lhe deleguei uma tarefa. E se eu delegar a tarefa, só a tarefa, só a tarefa, eu chamo isso de delegação. Se eu delego a tarefa mais o método, 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 eu vou dizer que eu estou empoderando você. Aqui eu te entrego o método, mas eu te entrego, desculpa, eu te entrego, eu te dou a tarefa, mas eu que digo o método. Eu te entrego a tarefa, você faz a tarefa, mas do jeito que eu pedi. Aqui não. Aqui você faz a tarefa e pode escolher o método. Então, só tarefa, delegação. Tarefa mais método e empoderamento. Importante, tarefa e empoderamento, é delegação, desculpa, e empoderamento, é tarefa. É a tarefa. E aí a gente fecha esses seis conceitos. Centralização e descentralização. Poder, concentração e desconcentração, quantidade e níveis hierárquicos, delegação e empoderamento. Tarefas. Show? Show. Muito bom. Esses conceitos são fundamentais. Você não pode estartar nenhuma relação de estrutura organizacional sem entender esses conceitos. Show. Estruturas organizacionais. Importante, existem dois tipos de estruturas organizacionais em uma instituição. As estruturas informais ligadas a relacionamento, ligadas a amizade e as estruturas formais ligadas às relações de trabalho. Importante, elas se influenciam entre si, pessoal? Elas se influenciam entre si. Eu faço amizade com meus colegas de trabalho e também sou amigo porque eles são meus colegas de trabalho. Elas se influenciam mutuamente. Importante, nas estruturas organizacionais formais, eu tenho o organograma. Importante aqui, muito, muito, muito importante. Somente estruturas organizacionais formais tem representação gráfica. Tem representação gráfica. O nome da representação gráfica é organograma. O nome da representação gráfica é organograma. Vamos para os tipos de organograma. Linha, o mais comum de todos. Piramidal, autoridade centralizada. Os benefícios são um desenho bem claro de instituição. E os malefícios são chefes normalmente autocráticos, já que eles têm muitos poderes nas mãos. Linha e staff. A mesma relação em linha, porém com um apêndice. Um staff. Importante, esse staff não tem hierarquia em relação ao grupo produtivo e nem em relação ao diretor da organização. Esse staff é um mero conselheiro. Pense em staff como consultorias externas. Certo? Esse staff pode ser interno como pode ser externo. Funcional. Organograma do tipo funcional, eu tenho essa descentralização. Eu tenho essa descentralização e tenho essa pluralidade de comando. Funcional, pluralidade de comando. Matricial. Aqui eu também tenho pluralidade de comando. E aqui eu tenho combinação de dois critérios de departamentalização. Normalmente funcional e por projetos, normalmente funcional e mais um. Divisional, quando todas as estruturas da empresa têm tudo o que elas precisam para gerar o seu produto sinal. E o colegiado é quando, acima do último nível organizacional, eu tenho um conselho administrativo e esse conselho administrativo determina algumas políticas da organização. Diferença de linha staff e colegiado é o seguinte, o staff está numa posição inferior ao diretor e não tem hierarquia nenhuma dentro da instituição. Já o colegiado, ele tem a maior hierarquia da organização, ele é quem tem a maior autoridade da organização e ele está acima do diretor executivo. Ok? Show de bola. E departamentalização nada mais é do que a divisão das tarefas e depois o agrupamento delas por características comuns. O agrupamento delas por características comuns. Esse agrupamento a gente chama de critérios. Critérios de departamentalização. Quais são eles? O mais comum de todos, funcional ou por função. RH, financeiro, comercial, materiais, técnicos e assim por diante. É a funcional ou por função. Por função administrativa. Depois eu tenho por cliente. Lembra de um banco? Você entra num banco, vira pessoa física ou pessoa jurídica. Você tem serviços específicos de pessoa física e você tem serviços específicos de pessoa jurídica. Por que uma é melhor que a outra não? Para melhor atender aquele ou esse tipo de cliente. Cliente gênero. Também posso entender masculino e feminino. Show? Território, galera. Por território significa dizer que eu mudo a minha atuação de acordo com o território que eu estou dizendo. Pode ser também por região aqui. Galera, faz sentido uma instituição como o Renner, por exemplo. Mandar as mesmas roupas agora em agosto para o norte e nordeste que mandaria para o sul? Não, né, pessoal? Casaco de couro lá para cima ninguém vai usar. Ok? Por causa da temperatura. Show? Então por isso que eles dividem a sua distribuição por território. Depois, por serviço ou produto. Muitas vezes aparece na nossa prova um exemplo de departamentalização por produto. Qual que é o exemplo mais comum? Supermercado. Supermercado é o exemplo mais comum de uma departamentalização por produto. Por quê? Porque você entra no supermercado e as instalações, os produtos que precisam de instalações como refrigeradores estão num lugar. Os produtos que precisam de aquecedores aí na panificadora, na padaria, estão em outro lugar. Os produtos que são carnes estão no açougue. Ou seja, todo o estabelecimento, ele é pensado para as instalações atenderem aos produtos. Assim sendo, eu tenho uma departamentalização por produto. É o principal exemplo. E depois, por processo ou projeto. Por processo em qualquer unidade fabril. Você tem fundição, pintura, embalagem, blá, 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 blá. E também por projeto. Principalmente em agências de publicidade, você departamentaliza processo 1, projeto 1, projeto 2, projeto tal e assim por diante. Ok? Marco, o que é mais importante aqui? Esses seis conceitos que eu falei, tudo para aparecer na sua prova, tudo para aparecer na sua prova. E os tipos de organograma. Qual dos dois que tem a maior confusão? Staff e colegiado. Staff e colegiado. Matricial, ele gosta muito de conceituar para a gente e perguntar qual é. Aí ele vai falar que são aquele que combina dois critérios de departamentalização. É o matricial. E critério, se perguntar o mais comum, você sabe que é o funcional. E normalmente ele pede um exemplo de uma departamentalização por produto. Você vai na linha do supermercado, mercado e hipermercado. Show? Isso aqui é o que você precisa saber de organização. Isso aqui é o que você precisa saber de organização. Pegue os gráficos aqui. Pegue os gráficos de tipo de organograma. Show? Grande abraço. Continua com a gente que agora a gente vai entrar em motivação, liderança e comunicação. Fundamental para a sua prova. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.